Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas. Mais um vídeo de primeiras impressões e dessa vez ela é da série britânica que acaba de chegar na Netflix, As Crônicas de Frankenstein. A série é protagonizada pelo ator Sean Ben, reinterpreta o inspetor Joe Marlotte, que trabalha na polícia fluvial de Londres. Após a conclusão de um caso, a sua equipe acaba descobrindo um corpo de uma criança todo costurado. Esse corpo chama a atenção de pessoas muito poderosas da Inglaterra, inclusive do secretário de segurança, que faz um convite pro John fazer uma investigação só que em segredo, pois eles estão querendo passar uma lei no parlamento e esse corpo poderia chamar a atenção de uma maneira muito negativa. Eu gostei muito como a série misturou suspense, terror, uma pegada policial. Conforme o Joe vai investigando, você vai descobrindo as coisas com ele, você vai se envolvendo na história. Eu gostei muito que o piloto já entrega alguns fatos muito importantes, não enrola a gente e a gente já fica imaginando o que pode acontecer no episódio seguinte. Outro ponto muito positivo na série é a parte técnica. Ela tem uma edição de arte maravilhosa, uma fotografia, uns figurinos. Ela tem uma baita de uma ambientação, você consegue enxergar a Londres do início do século XIX, uma Londres pobre, suja, com uma corrupção muito grande. Além disso tudo, a criminalidade muito alta, os pobres passando por grandes necessidades e a série consegue mostrar isso de uma forma muito eficaz. Você acaba se envolvendo não só com a investigação do Joe, mas com tudo o que está acontecendo naquela Londres de 1827. Eu gostei do piloto, achei interessantíssimo, como eu disse, ele me envolveu. Eu já comecei a investigar junto com o Joe, imaginando várias coisas acontecendo. Vou maratonar, só não assistir o segundo episódio porque eu vim aqui correndo gravar esse vídeo. Eu curto demais as séries britânicas. As Crônicas de Frankenstein tem muito esse estilo da Inglaterra de fazer suas séries. Bons diálogos, um roteiro muito eficiente, consegue contar a história de uma forma muito eficaz. Para quem curte as séries da Inglaterra, eu tenho certeza que vai curtir as Crônicas de Frankenstein. E você, o que achou da série? Gostou? Gostou muito? Ficou maravilhado? Esperava algo a mais desse piloto? Deixe aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Siga minhas redes sociais, que é o Robinho Henrique Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui! Tchau.